Congela inimigos, o dano causado a inimigos congelados é amplificado em 30% Vamos ver Desculpa, mas isso aqui é um nível a mais do nível que eu tô agora Então, de item, né? Por assim dizer Merda Toma proteção mágica aqui Proteção nada Muito ruins Itens muito ruins Muito bem Tá, né? Eu pensei que aquilo ali teria muito... Ah, se você olhar pra ele fica parado, entendi Eu pensei que ele atacava, tipo, por atacar mesmo Tipo, vou atacar aqui e acabou Não Quero ver se esse negócio aqui de dano, sangramento tinha que funcionar pra todos, né? Só acho Vamos ver aqui, ó A lança aleatoriamente, um buff Quantidade de erobitiva não Por cada inimigo próximo Agora você vem aqui embaixo, se inscreva no canal no YouTube, beleza? Se inscreva agora no canal e ativa o sininho das notificações Tamo junto Não E aí E aí A gente dá um ataque básico, um eco, ressoa para longe Ah, amenta, luz, não Uma espada, uma espada, uma espada, o que eu tinha antes Não, não Olha, diminui a parada Aumenta a minha refeição E agora eu quero ver uma coisa 652% de dano mágico Taxa crítica, velocidade de arrefecimento da habilidade Dano recebido HP atual 14, 25 segundos É, eu vou reclamar aqui não Agora se eu trocar por essa aqui, como que fica? Nossa Diminui muito o ataque mágico Então Estava antes, estava melhor Mesmo que Restaura lentamente os HPs Como os atuais Que é muito difícil, né Ficar a menos 30% A menos que eu deixe Pela minha burrice Que isso aconteça Caraca, eu gastei sem querer Eu tinha 5 vezes pra poder ver Eu gastei Tudo na hora, né Isso foi ruim Ele chama a gente, velho Isso que é ruim Terrível Terrível Mas já estou tendo aquele problema de escuridão Não sei porquê Mas tudo bem Caramba Ainda está envenenando Beleza Ótimo Nossa Com o dano mágico Que hora Meu Deus do céu Estoura 20% Nós vemos aonde? Isso é novo, hein Esse cara ali é novo Que apareceu Toma, dano mágico Vamos para o chefe Ah, o chefe daqui é bem chato, gente Tomara que eu consiga Vambora Botar os 3 amplificadores ali E ali vai ser derrotado Uma felicidade muito grande Vambora Aquela parte dos Das proteções Ele é bem chato Mas Para, 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 para Para, para Para o vídeo Agora Parou Parou Você se inscreveu no canal no YouTube? Você não fez isso Você tem que fazer isso agora Se inscreva no canal no YouTube agora Ative o sininho da notificação E ó Dedo no like Dedo no like Beleza? Não esqueça disso E vambora para o vídeo